Um homem de 28 anos foi assassinado hoje à tarde na cidade de Muriaé, gente. Segundo a polícia militar, ele teria se envolvido em uma confusão com outro homem de 30 anos ontem à noite. Esse indivíduo é o principal suspeito do crime. Eles teriam sido levados à delegacia, registrado a ocorrência e liberados em seguida. Hoje, a vítima que morava no barro aeroporto, ela foi assassinada no começo da tarde. Junto com ela estavam duas sacolas com materiais e ferramentas de pedreiro. Ainda segundo a polícia militar, a suspeita é de que a vítima teria sido morta com uma arma branca que ainda não foi identificada. O suspeito também ainda não foi localizado pela polícia.